O nosso amor no passado era lindo demais As coisas boas ficam pra trás Hoje ela não quer mais me ver A verdade é doida Se liga no que eu vou falar Doar em quem doer E curte o preço que custar A verdade é doida Se liga no que eu vou falar Doar em quem doer E curte o preço que custar O nosso amor no passado era lindo demais As coisas boas ficam pra trás Hoje ela não quer mais me ver O nosso amor no passado era lindo demais As coisas boas ficam pra trás Hoje ela não quer mais me ver O nosso amor no passado era lindo demais Casamento é bom Casamento é bom Mas muitos deles é por interesse É tantos abraços e beijos Passar de tempo não quer mais saber Casamento é bom Mas muitos deles é por interesse É tantos abraços e beijos Passar de tempo é bom Passar de tempo não quer mais saber O nosso amor no passado era lindo demais As coisas boas ficam pra trás Hoje ela não quer mais me ver O nosso amor no passado era lindo demais O nosso amor no passado era lindo demais Ainda não quer mais me ver E aí As coisas boas ficam pra trás O nosso amor no passado era lindo demais E aí Euer o nosso amor no passado